Tem dia que é noite na vida de muita gente, viu? Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuo adormindo E num lugar de café Abri uma cerveja pra ver se é um abdito Nessa porta salabazia Eu repito uma filha de presente Ele segura a chave Você compra pra quem é escrito um novo canto da gente Pra quem não diria o canto antes do casamento Se explica agora Fiz a testar de casa nova E a vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mais o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mais o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Você tá só ouvindo uma pilha de presente Ele segurando a chave e você pula pra quem É escrito um novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Fez a testar de casa nova